Maluxira, Estado ou Família? Alô, Tona Saudoso, Coronel Domingos da Costa Santos, alias Domingo e a Jardim dos Heróis da Pátria, município de Lautem. Quinta-feira, semana-nei, e a intervenção, Chefe Estado, Maior General, Força Armada, Tenente-General Leran Timur, e a Cermônia Funeral, Saudoso Domingo Catac, veterano Sira tem que cuidar o Saúde Rodíaca, veteranos que detenem a convidar a Tusa Teresim. 24 anos, quase 80 ou 90. A muito que levantamento de mim, a minha vida dorme, a minha mãe, 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 a Tusa Teresim. A minha mãe, quase que matem a Tintina, daos Tintina ali, com a Fula. Conforme relator, divorci, comissão homenagem veterano Sira minha. Veterano Sira acusado matemático de mim, caso todo. Capitão Fragata e Zino das Neves Forçassem, Saudoso Hanessan Neman, durante que Toailaram, sempre Ramoto, Brani, Baluta, Rassoro, Inimigo. Minha portuguesa de sua mamãe, e a 77, se arrendetia a minha mãe, a Tama de uma rendição para o vestido. Lá, porém, o meu nome é sempre, o curso de levantamento, a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe. A minha mãe, a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe. Saudoso, Coronel Domingos da Costa Santos Doming, Mauricio Mejara, Loron Ida, Fulano Janeiro, Tinanri Huinda Tosia, Nenuno Racing Lima, Juan Rússi Roberto Gomes da Costa, Inan Sarayva dos Seus. Saudoso, de participação e a luta e a libertação nacional, e a Tinanri Huinda Tosia, Nenuno Racing Lima, Torri Huinda Tosia, Nuno Racing Rito, Nudar Força Armada, Iha Base E De Apoio. Tinanri Huinda Tosia, Nuno Racing Rito, Torri Huinda Tosia, Nuno Racing Ida, Nudar Membro Grupo Força Armada Pai Chau, Tinanri Huinda Tosia, Nuno Racing Ida, Torri Huinda Tosia, Nuno Racing Tono, Nudar Força Lurico Ramelau, Rih Huinda Tosia, Nuno Racing Tono, Torri Huinda Tosia, Nuno Racing Lima, Nudar Soldado, Companhia Autônoma Cuba. Tinanri Huinda Tosia, Nuno Racing Nen, Torri Huinda Tosia, Nuno Racing Ida, Saudoso, Nudar Ativista, Iha Companhia Bonifácio Pires. Tinanri Huinda Tosia, Nuno Racing Walu, Torri Huinda Tosia, Nuno Racing Cia, Nudar Assistente Político, Rizão 1 Ponta Leste, Nian. Saudoso, Enfrenta no curso oi oi e a vida militar nian. Saudoso, Hahu en coporra e militar, Hahu e atinan a Rihondrua Ida. Saudoso, Hacotu niais, Iha Hospital Nacional Guido Valadares Dili, Iha Loron Sanulo Resintolo, Fulang Novembro Nii, O Moras Covid-19. Saudoso, Mate, Roussequela Nia Cabe em Cristina dos Santos Cruz. No Oan, Nain Tolo. Saudoso, Halotona, Iha Zardim dos Heróis da Pátria, Município Loutem, Quinta-feira Nii. Sermônia Fúnebre Nii. Organiza, Rousse Ministério, Assuntos Combatentes, Libertação Nacional, M.A. C.L.N. João da Costa, Cristóvão Silva, R.T.A. Sermônia Fúnebre Nii.